Idoso reage a assalto e é assassinado. Os ladrões não roubaram nada. O crime foi em uma das principais ruas do centro de Jaboatão Velho. Esse homem tinha 63 anos de idade, estava na companhia de uma mulher, e a família está desconfiada se foi um assalto mesmo, ou se esta mulher, que seria a amante dele, tem algo mais a explicar sobre o caso. Veja a reportagem. Familiares da vítima estiveram no IML do Recife na manhã deste domingo para retirar o corpo. Fernando Luiz de Almeida, de 63 anos, foi assassinado com um único tiro. Tinha sofrido vítima de um assalto. E quando nós fomos na UPA de Jaboatão, de João Velho, chegamos lá e ele já estava, tinha falecido. Segundo a pessoa que é amante que estava com ele, foi a testemunha ocular que estava com ele nesse momento, disse que naquela área era o lugar sempre que se encontrava para fazer compra. Antes, quando ele saiu da casa dele, ele saiu, passou por uma pararia, compou pão, e segundo ela, quando iam caminhando, aí parou um carro preto e anunciou o assalto. Segundo ela, ele reagiu e foi alvejado com um tiro na boca, que nós achamos estranho, porque não levou nada dele. Inicialmente, o caso está sendo investigado como latrocínio, mas a família do idoso acredita que o crime pode ter tido outra motivação. Deixa a dúvida, porque o latrocínio sem levar nada e chegar anunciando um tiro diretamente na boca, não estamos dizendo. A infelicidade dela está nesse momento junto com ela, ninguém está acusando ninguém, nem queremos acusar ninguém. Queremos que esclareça o fato, na verdade, se foi latrocínio, se foi algum outro problema que tinha, algum crime passional, ninguém sabe. Fernando Luiz era aposentado e, segundo a família, muito querido onde morava. Ainda de acordo com parentes, o idoso mantinha uma relação extraconjugal há muitos anos, fato que gerava discórdia na família. Há vários tempos que ele tem esse caso, batemos sempre em cima disso, tinha um problema familiar por conta disso, das filhas, da esposa que sofria muito por conta disso, mas infelizmente existia esse fato, a gente tem que esclarecer com a verdade. Queremos pedir às pessoas daquela localidade que tem câmara, que ajudem aos policiais, à justiça, mostrando essas câmaras para que possa ser esclarecido. O caso está sendo investigado pelo DHPP.